E o existencialismo vai dizer muito isso, ele vai falar que nós somos seres sozinhos, seres de solidão, porque somos o único a desdobrar os nossos projetos, somos os únicos a dar sentido à nossa vida, somos únicos no mundo e subjetivos. Em compensação, ele também vai dizer que somos seres relacionais e que é impossível compreender o ser humano sem compreender o seu contexto. É impossível você pensar a dimensão subjetiva sem você pensar na dimensão intersubjetiva. Tudo aquilo que faz parte da nossa subjetividade, de alguma forma, passou por uma questão contextual.